Você também conversou na manhã de hoje com Kleber Montezuma, nome muito ligado ao prefeito de Terezina Firmino Filho. Qual a opinião dele acerca das eleições de 2020? Ele tem procurado se retrair, mas de fato, por pertencer ao primeiro escalão da prefeitura de Terezina, pelos resultados que a educação tem tido a nível de país, Kleber Montezuma tem sido bastante lembrado. Entre os secretários que estão com Firmino, ele é um dos poucos que tem se mantido no cargo de secretário nos quatro mandatos do prefeito Firmino Filho. Inegavelmente, uma pessoa de bastante apreço, de boa avaliação ali na percepção do prefeito Firmino Filho. É um nome lembrado pelo serviço prestado, mas se coloca como um técnico, reconhece que tem pouca experiência no campo político partidário e, nesse primeiro momento, prefere até defender outros nomes, como o do presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira. Vamos ouvir o secretário Kleber Montezuma. No nosso lado, nós que acompanhamos o prefeito Firmino Filho, nós devemos ficar esperando essa decisão. Por quê? Porque o prefeito tem a responsabilidade de fazer a gestão da cidade, a administração da cidade. Nós vamos esperar que o prefeito Firmino Filho, de acordo com a sua agenda, defina quem é o nome que ele vai apoiar e, é claro, que dentro desses nomes aparecem as opções. Então, assim, se o prefeito for fazer uma escolha interna entre os secretários, eu sempre, desde o começo de lá atrás, eu falo o nome do professor Charles Silveira. Por quê? Foi reitor da Universidade Federal do Piauí, foi um bom reitor, foi procurador do município de Terezina, foi secretário de governo da prefeitura de Terezina. Está fazendo um belíssimo trabalho na Fundação de Saúde, que é um lugar difícil de se fazer as coisas, saúde sempre é muito difícil. Ele está fazendo um bom trabalho, está resolvendo grandes problemas, está fazendo uma gestão resolutiva. Bom, o prefeito também, nos últimos dias, apresentou o nome do nosso engenheiro Marco Antônio Aides, que é um grande engenheiro, conhece Terezina como ninguém. E cuida de grandes obras na prefeitura de Terezina, quer dizer, é um dos melhores técnicos que nós temos na prefeitura de Terezina. E se a gente for olhar para o campo externo, ou seja, que não está no presente momento entre os secretários, como secretário, nós temos um nome como o doutor Silvio Mendes, que já foi prefeito de Terezina, testado, fez uma excelente administração, é muito bem lembrado pela população de Terezina. E também temos o deputado Luciano Nunes, que foi, inclusive, candidato a governador recentemente, quer dizer, também foi secretário da prefeitura de Terezina, fez uma boa gestão em Terezina. Se o prefeito lhe convidasse para encarar esse desafio, como é que o senhor receberia essa missão? Eu receberia com surpresa. Receberia com surpresa. Por quê? Porque o meu perfil é um perfil técnico, 100% técnico. Eu me especializei em ser um gestor. Eu já fui secretário de Assistência Social. Quando ele, Firmino, foi secretário de Finanças na administração do prefeito Alferraz e depois com o prefeito Francisco Gerardo, eu fui secretário de Habitação e Urbanismo na primeira gestão do Firmino, de 97 a 2000. E pela terceira vez eu estou sendo secretário de Educação na gestão do Firmino. Com o Firmino, é a quarta vez, ele é prefeito pela quarta vez e pela quarta vez eu sou secretário dele, sou auxiliar dele. Então, assim, só tem eu e o Paulo Dantas que, junto com ele, acompanhamos esses quatro mandatos. Isso me honra muito, porque mostra a confiança que ele tem no nosso trabalho e mostra que ele acredita que a gente pode fazer um bom trabalho para a cidade de Teresina.